Existe maldição que passa, por exemplo, dos avós para os filhos, netos e até bisnetos? Na Torá, nos Dez Mandamentos, existe um mandamento que diz assim, eu sou o Senhor teu Deus que vos tirei do Egito a casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento. Eu sou o Deus zeloso que puno a iniquidade dos pais nos filhos. E aí, no hebraico, está escrito na terceira e na quarta geração daqueles que me desobedecem. Nas traduções em português, costuma vir assim, até a terceira e quarta geração. Ter terceira e quarta é esquisito, porque se fosse até quarta, não precisa dizer terceira, né? Por que é até a terceira e a quarta? E se vai até a quarta, pega a terceira. Então, o texto no original, e isso é inequívoco, a própria tradução de Esperanto, feito por Zamenhof, atesta isso, porque lá está escrito no Esperanto, en la tria en la quvara generatio, ou seja, em, na terceira e na quarta geração. Dizendo o seguinte, se alguém comete um delito nesta existência, haverá uma punição para seu neto, e bisneto, terceira geração, sou eu, bisneto, né? Sou eu, meu filho, meu neto, meu bisneto, terceira, quarta, ou a terceira é aqui, a quarta aqui, não importa. Vai ser lá para baixo, mas o filho não pega, né? Você viu que o filho não pegou? Podia se pegar na segunda, a segunda não pega, pega na terceira e na quarta. A doutrina espírita, analisando essa questão, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec destaca que isso é um forte indicativo da reencarnação entre os judeus. Falando que é no neto e bisneto, porque é a volta do mesmo espírito como neto. Como filho não dá para ser, porque eu estou encarnado. Eu tenho que estar encarnado para meu filho nascer. Agora, para meu neto e bisneto, não necessariamente. Então, quando o neto e o bisneto nascem com determinada característica, não é a maldição do avô que recaiu sobre ele, é o mesmo espírito voltando em uma outra condição. No livro de Ezequiel, no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 29, existe uma discussão de Ezequiel sobre isso, em que ele diz assim, e essa discussão aparece também no livro O Céu e o Inferno. Temos que parar com essa crença de que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com os dentes estragados. Dizendo que as responsabilidades, elas recaem sobre o mesmo espírito e não sobre sua descendência. E que essa seria uma condição do renascimento do mesmo espírito numa condição ou outra. Porque, se não, o meu avô faz o erro e eu que vou pagar, onde estaria a essência da justiça divina se eu pagasse pelo pecado de outro? A doutrina espírita não considera que sejam espíritos diferentes, mas sim que seja sempre o mesmo espírito recebendo da lei de causa e efeito a consequência. O Paulo Witter está lembrando aqui a figura de Públio Lentulus e Públio Lentulus Sura. Um foi bisavô do outro. O Sura era bisavô de Lentulus e ele sofre consequências dessa encarnação anterior no seu renascimento. Mas é o mesmo espírito. Não está sendo punido porque era descendente do outro. Porque eu sou filho de mim mesmo. E por isso reencontro as minhas próprias histórias.